Olá! Quase 4 anos se passaram desde o trágico acidente que durou a vida de Sara Carreira com apenas 21 anos, em 5 de dezembro de 2020. Este dia marcou para sempre a família Carreira, que nunca mais foi a mesma, desde a pior notícia das suas vidas. Apesar da perda insubstituível e da grande dor que acompanha Toni Carreira e Fernando Antunes, pais de Sara, os dois têm encontrado mecanismos para lidar com as saudades deixadas pela filha. Diversiados desde 2019, após mais de 30 anos de casamento, o ex-casal teve de recorrer a outros pilares para conseguir voltar a sorrir. Toni Carreira namorava com Angela Rocha há apenas um ano, quando a sua vida se desfez. Apesar de já viverem juntos, a relação era bastante recente, quando o artista passou pelo pior momento da sua vida. Na primeira entrevista que deu após a morte de Sara, o cantor assumiu que a vida deixou de fazer sentido e só os filhos o ajudaram a sobreviver. A Manuela Lisgocha revelou que durante esse tempo de sofrimento tão intenso, chegou até a recorrer ao álcool para conseguir suportar a dor. Fernanda Antunes, por sua vez, encontrou força no trabalho e nos netos. Ela assumiu responsabilidades na Associação Sara Carreira, criada em homenagem à filha, e tem-se dedicado aos projetos que a mantêm ocupada e com um propósito. As visitas frequentes à mãe em França e os momentos passados com os netos, filhos de Miquel e David Carreira, são também fontes de consolo e alegria para ela. Ambos, apesar da dor que nunca vai desaparecer, têm procurado formas de encontrar momentos de felicidade, aguerrando-se às memórias de Sara e ao apoio mútuo da família para seguir em frente. Muito obrigada por assistir!